olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal eu vim trazer para vocês um blog tá bom treino de mesa um caminho de mesa e tô começando ele aqui conforme eu vou fazendo eu venho trazendo para vocês olha só que bonitinho que já tá ficando dá para fazer um suplá né com esse modelinho aqui é conforme eu vou fazendo eu venho trazendo para vocês tá eu achei ele bem fácil de fazer depois se vocês quiserem o passo a passo eu posso até tá fazendo pra vocês tá bom olha que lindo e tá ficando eu vou estar usando essa esse barbante é o número 4 tá se você quiser usar o número 8 também dá e vai ficar maior o seu caminho de mesa vai ficar maior eu tô usando essa agulha aqui a a 3 a 3 não tá focando então é isso conforme eu for fazendo aí eu venho trazendo para vocês tá bom então até mais olá pessoal voltei para mostrar para vocês como tá ficando o caminho de mesa olha só que lindo que tá ficando já tá aí ó aumentando aqui olha só e aí conforme aí conforme eu vou fazendo eu venho mostrando para vocês mas já tá ficando bem bonito olha ele é bem fácil de fazer rapidinho a gente faz tá os pontos são bem fácil ele e então conforme eu vou fazendo aqui eu venho trazendo para vocês tá ó então até mais tchau 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 e aí pessoal voltei para mostrar como tá ficando o caminho de mesa olha só que lindo tá ficando o trilho agora tô fazendo aqui esse outro lado ó e conforme eu for fazendo daí eu venho trazendo aqui para vocês para vocês mas já tá ficando muito lindo olha só tá ficando enorme o tamanho que lindo que tá ficando olha só é bem fácil de fazer bem econômico quando eu fiz tudo isso ainda tem estudo de barbante só vai dar para terminar olha só olha só eu vou fazendo aqui vou trazendo para vocês tá depois no final vou vou colocar as medidas que ele ficou aí eu venho trazendo aí tá bom então é isso até mais olá pessoal eu voltei para mostrar para vocês o o caminho de mesa já pronto olha só que lindo que ele ficou olha só olha o tamanho e que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que ele ficou enorme ele gasta bem pouco eu vou mostrar o sobre o barbante daquele que eu mostrei para vocês sobre o ainda bastante barbante olha que lindo olha que lindo e eu amei fazer tá pois vou tá fazendo um passo a passo e para vocês só que tá iniciando é bem fácil de fazer bem econômico econômico mesmo é que eu não tenho balança mas eu vou mostrar um o tanto de barbante que sobrou, vocês vai ver que ele é bem econômico. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Vocês podem estar fazendo ele com a numeração de barbante maior. Esse aqui é o 4, tá? Ele ficou desse tamanho. Se você fazer com 6, ele vai ficar maior. Se vocês fizerem com 8, vai ficar maior ainda. Mas eu achei que ele ficou lindo. Olha só. Gente, ele é rapidinho de fazer, tá? Se você pegar firme aí, num dia você faz. Dá pra fazer sossegado. Um dia, dois dias. É que eu pego e vou parando, né? Fazendo e parando. Mas se você fizer ele... Olha que lindo. Se você fizer igual o pessoal que pega ele firme pra fazer, um dia você faz tranquilo. Eu vou pegar o barbante pra vocês verem o tanto que sobrou, tá? Que eu não tenho balança, então não dá pra saber. Vou pegar o barbante. Voltei, pessoal. Olha aqui. Tanto que sobrou de barbante ainda. Olha. Pensei que não ia sobrar nada. Achei que ia ter que comprar mais barbante. Ainda sobrou isso tudo. Ele é muito econômico. Não dá nem pra acreditar, né? Mas olha só. Sobrou isso tudo de barbante. Olha. Ele é muito econômico. Então, é uma peça ótima pra fazer pra vender, né? Que não gasta muito e fica lindo. Qualquer pessoa que vê vai gostar, vai querer comprar. Então, ele é muito econômico. Então, vocês podem fazer aí que vocês vão ter um lucro bom, tá? Eu vou falar as medidas dele também. Quanto ele ficou medindo. Ele ficou medindo um metro e meio de comprimento. O enorme. Olha só. Um metro e meio de comprimento e de largura. Daqui lá, do outro lado, ficou com... É com 30 centímetros, tá? Daqui, ó. Até lá. 30 centímetros. Então, ele ficou muito... Um tamanho muito bom. Um metro e meio. Pra vocês verem o tanto que ele é econômico. Um metro e meio de tamanho. E gastou só esse tanto de barbante. Então, ele é muito econômico. Muito, muito mesmo. Vou colocar um vaso ali de flor. Pra vocês verem como que fica bonito, tá? Mas ele ficou lindo. Olha só. Eu amei o que tá fazendo. Vou fazer o passo a passo pra vocês. Com certeza, tá? Olha como ficou lindo com o vaso de flor. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Olha só. Então, vocês pode estar fazendo aí que vai ser venda na certa. Tá bom? Eu super recomendo. Eu vou fazer o passo a passo pra vocês. Pra vocês estarem fazendo. Mas ficou lindo, 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 lindo. Olha só. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem o passo a passo mesmo, fala aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários. Fala o que eu quero, o que eu vou tá fazendo. Tá bom? Ele tem aí na plataforma, mas eu vou tá fazendo pra vocês, né? Tá acompanhando aí o passo a passo, tá bom? Tem várias pessoas que fez o passo a passo dele, mas eu vou tá fazendo também pra vocês, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.